Boa noite a todos, eu me chamo Emanuel. Moro no Ceará, a cidade não falarei o nome, pois essa história envolve um possível homicídio, e nem sei se posso chamar assim, pois meu pai me disse que atirou em um bicho muito peludo, e não em um homem, pois foi depois de um tempo que aquela fera virou uma pessoa, só que isso foi somente o início da nossa história. Tudo aconteceu em 1976, na época eu tinha 15 anos, e junto a mim moravam meus pais e meus dois irmãos, que são mais novos que eu. A nossa casa era bem na parte rural, não tinha nenhum vivente perto de nós, com exceção de familiares, que mesmo a gente sabendo onde moravam, ainda assim era muito longe. Mas apesar de isolada a nossa vida no sertão, nós vivíamos muito bem, e nunca nos faltou nada. Viver lá era muito bom, mas tudo isso mudou, em um certo dia que meu pai trouxe um estranho para dentro de casa. Tudo começou quando meu pai foi pescar no rio, assim como ele sempre fazia, mas naquele dia meu pai não só retornou com os peixes para casa, pois trouxe junto com ele um estranho homem. E embora fosse costume do meu pai oferecer almoço para quem ele visse, aquele sujeito nos botou muito medo. Primeiro, porque ele fedia muito, e segundo, era que ele não tirava o olho da gente. O comportamento daquele homem era muito zinistro, mas mesmo assim nós relevamos, e nem desconfiamos do mal que ele traria para nossa família. Bom, o homem almoçou, tomou café, e depois foi embora. O meu pai então disse que o estranho sujeito estava no mato, só olhando ele pescar. E meu pai, estranhando o comportamento daquele sujeito, foi até lá para conversar um pouco com ele. E depois de uma prosa boa, o homem disse que estava com fome, e pediu comida para o meu pai. Ele, com a alma caridosa que sempre teve, o levou para casa, e o deu um prato de comida. Só que aquele homem não era alguém normal, e iríamos passar por maus bocados por causa dele. Bem, aquele dia até que passou bem rápido. Às seis da noite nós jantamos, e às oito já estávamos indo dormir. Pois era costume a gente do sertão dormir a essa hora, e foi de madrugada que aquilo veio para nos atormentar. Era no meio da noite quando me acordei, e sem dormir fiquei deitado na rede, só esperando o sono retornar. Foi quando comecei a ouvir um som estranho que me parecia um cansaço misturado com roncado. Na mesma hora em que eu vi aquilo, paralisei de medo, e fiquei só ouvindo a marmotagem. Mas depois de um tempo tomei coragem, e me levantei para ver o que diabos era aquilo. E como eu dormia na sala junto com meu pai, foi até fácil para ver, pois ele estava bem em frente da minha casa. Bem, fui até a porta e olhei pela fresta, e no primeiro momento não vi nada lá fora. Apenas uma movimentação muito estranha. Foi quando de uma vez vi um vulto grande, e muito preto, que passou bem rápido debaixo do alpendre de casa. E com um susto, acabei derrubando uma enxada que tinha no canto da parede. Na mesma hora o bicho que estava lá fora, veio de uma vez para a frente da porta. E foi aí que vi nitidamente seu corpo. Era uma criatura toda peluda, e com as pernas muito tortas. Ele tinha uma cabeça enorme, e fedia muito. Foi então que no desespero comecei a bater na rede do meu pai, e a chamar por ele. E o estranho ser que estava lá fora, percebeu a minha movimentação, começou a bater forte na porta. Meu pai atordoado de sono se levantou, e me mandou ir para o quarto onde estavam meus irmãos e minha mãe. Foi então que de lá ouvimos cinco tiros. E logo depois dos tiros, ouvimos um urro muito alto. E aquilo que estava lá fora, começou a correr muito rápido. Tanto que dava para ouvir seus passos pesados. Depois disso, meu pai veio até o quarto para pegar mais bala. Arregou novamente seu revólver, e saiu para fora. Mas aquele bicho não estava mais lá. Meu pai entrou em casa outra vez, e foi para o quarto e falou assim para a gente. Tem um bicho aí na frente. Bateu tanto na porta que ela está perto de cair. É, Manuel? Pega o martelo e os pregos, e bora ajeitar ela. Eu, ainda com medo, tentava pensar o que era aquele ser, e por que estava ali nos atacando. Só sei que ele era grande e o rava muito alto. Foi então que peguei o martelo e uns pregos, e fui para a frente da casa ajudar o meu pai. Acendi uma lamparina e fiquei consertando a porta com ele. Assim que terminamos, nós fomos conversar. Ele me disse que aquele bicho era parecido com um que ele viu quando era mais novo. E me falou o seguinte. Emmanuel, esse bicho que apareceu aí é um lobisomem. Dizem que tem gente que nasce com essa maldição, e outras que procuram por ela. Nesse mundo tem muita coisa macabra. Tantas que eu vou morrer e não vou ver tudo nesse mundo. Lobisomem. Aquela foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse nome. E mesmo eu vendo ali, bem na minha frente, ainda era difícil acreditar que tal criatura existia. Bom, depois da breve conversa, nós fomos dormir o restante daquela noite. No outro dia só vimos o sangue daquela besta espalhada pelo terreiro. Meu pai me pediu para cobrir aquilo com terra para que os meninos não vissem. E como filho obediente, fui fazer. Depois que eu cobri todo aquele sangue, o meu pai pegou o revólver dele. E me chamou para a gente ver até onde aquele rastro de sangue seguia. E até que andamos um bocado para acharmos o local onde aquele bicho tinha parado. E ele estava cerca de duas léguas de distância da minha casa. Só que diferente daquilo que vi na noite passada, a coisa não era mais uma fera, e sim um homem. O mesmo dito cujo que meu pai havia levado para casa no dia anterior, para almoçar, merendar e conversar. Ele estava nu com os olhos abertos e com quatro tiros no peito. Tiros esses que meu pai deu na madrugada passada. Bom, como meu pai era entendido de lei, diz para enterrarmos o homem. E que se alguém perguntasse, a gente contasse a verdade. Que foi em um lobisomem que ele atirou. E não em um homem. Cavamos uma cova rasa e enterramos ele por lá. Fizemos uma cruz de madeira. E seguimos para nossa casa. E nem para minha mãe eu contei o que tínhamos feito naquele dia. E seguimos nossas vidas normais. Por um breve período de tempo. E já estava com os três meses que aquele bicho tinha aparecido. Foi quando veio o outro para nos atacar. Tudo ocorreu numa madrugada de inverno. Chovia muito. Estava difícil dormir por conta das goteiras que tinham na minha casa. O meu pai estava acordado. E só escutando a chuva comigo. Foi quando, de repente, ouvimos um urra assustador bem perto de nós. Parecia com um urso ou algum animal muito grande. Na hora, travei na rede. Pois já sabia o que era aquilo. O meu pai se levantou e logo botou a mão em seu revólver. Mas aquele bicho era muito astuto. E não nos atacou de frente. Ele primeiro começou a bater na janela do quarto onde a minha mãe dormia junto com meus irmãos. E foi com três batidas que aquilo pôs a janela ao chão. Só que, novamente, ele não invadiu a casa. Parecia pressentir que meu pai ia atirar. E ficamos um tempo sem ouvir nada. Até que ouvimos as telhas se quebrando na parte do corredor. E lá de cima aquele bicho urrava. O meu pai, então, deu dois tiros para cima. E o bicho pulou da casa e correu para a mata. Meu pai, então, me chamou para a gente consertar a janela. E irmos todos para a sala. Eu me tremia muito de medo. E com mais medo dele retornar. Pois aquela segunda criatura parecia ser muito mais feroz. Do que aquela primeira que nos atacou. Consertamos bem rápido a janela. E colocamos uma madeira para reforçá-la. Foi então que ficamos ali na sala só ouvindo barulho de chuva. E, de repente, ouvimos novamente o urro do bicho bem perto de nós. Cada vez que ele fazia aquele barulho, eu me tremia todo. Pois só isso era o bastante para deixar qualquer um com muito medo. Foi então que aquele ser bateu em nossa porta com muita raiva. O bicho queria entrar a todo custo para nos pegar. Meu pai, com quatro balas na agulha, descarregou seu revólver no lobisomem. E foi só depois disso que ele saiu correndo fazendo barulhos estranhos. E não voltou mais aquela noite. Mas mesmo assim ficamos ali na sala. Acordados. E orando para que ele não retornasse mais. De manhã, quando nos acordamos, vimos a destruição e caos que o lobisomem tinha feito. Todas as vinte galinhas que a gente tinha estavam mortas. E o porco que a gente estava criando para engorda, também tinha sido devorado pelo bicho. Além das marcas que ele tinha deixado nas paredes. Meu pai novamente pegou seu revólver e me chamou para irmos até o túmulo do sujeito que há meses atrás tinha nos atacado. Quando chegamos lá, eu tive mais medo ainda. Pois o seu corpo já não estava mais no local. Algo tinha acabado e tirado seu corpo de lá. Voltamos bem rápido para casa. E pela primeira vez viu meu pai com medo. Ele, bem sério, mandou a gente arrumar as nossas coisas. E pediu para que a gente fosse rápido. Pois ele ia pegar uma carroça emprestado. A gente, às pressas, arrumamos o que dava para levar. E colocamos tudo na carroça. E ele então saiu para a casa do seu irmão, que já morava bem perto da cidade. E lá moramos por cerca de uns dois anos. E lá moramos por cerca de dois anos. Até irmos para a cidade grande. E naquele dia vi meu pai temer algo pela primeira vez. E hoje, entendo o porquê dele ter abandonado a nossa antiga casa. Pois nunca mais teríamos pais. Até o dia que aquele bicho pegasse um de nós. Nunca mais vimos nada de estranho perto de onde morávamos. Somente rumores de alguém que viu um bicho. Ou que foi atacado por um. Mas nada tão sério como o que nos ocorreu. E apesar de não ter visto aquele segundo lobisomem, Eu sabia que ele era maior e muito mais feroz que o anterior. E que com toda certeza, ele veio para vingar o seu amigo. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquei com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.